Queria começar falando sobre essa articulação que a gente viu hoje em Brasília, com uma reunião do presidente, alguns governadores, esse comitê de crise, o novo ministro da Saúde. E antes de falar sobre o papel da Câmara que eu quero ouvir de vocês, quero entender se vocês acreditam que há uma mudança na postura do governo federal, se vocês acham que o novo ministro também vai mudar um pouco o rumo que essa pandemia tem levado. Kim, você vê uma mudança de postura pela frente? Boa noite, Juliana. Boa noite, Tadeu. Eu discordo só de um ponto do que o Tadeu colocou, que é o de que não tem como a gente saber, ou que é muito difícil a gente saber se vai haver uma mudança de postura do Bolsonaro. Não tenho a menor dúvida de que não vai haver mudança de postura nenhuma. Vai continuar essa conduta que o Tadeu muito bem descreveu, negligente, criminosamente negligente. Já passaram vários ministros da Saúde e o presidente da República não mudou de atitude. Já mudou o presidente da Câmara, já mudou o presidente do Senado, o presidente não mudou de atitude. E você não precisa criar um comitê para saber ou para ouvir governadores e prefeitos e quais são as suas demandas, as suas angústias. Todo mundo já sabe que a principal demanda dos prefeitos e dos governadores é uma coordenação nacional do presidente da República para as medidas de isolamento. Que ele, junto com os governadores e com os prefeitos, que hoje estão com o ônus político de ter de tomar essas medidas, que são medidas duras, mas necessárias. Quando você vê um gestor no hospital público escutando um relato, como todos nós da classe política temos escutado, principalmente membros do Poder Executivo, que um sujeito de 22 anos morre de Covid porque não tinha leito para ficar, quando você recebe um eleitor, um conhecido, que tenta de alguma maneira conversar com você para tentar conseguir uma vaga no hospital, você vê que a situação está realmente dramática e que a única maneira de, em 14, 21 dias, você ter essa diminuição desse colapso no sistema de saúde, que já está acontecendo nesse exato momento, é o presidente da República tomar as rédeas dessa medida de isolamento. E isso ele já deixou muito claro que não vai fazer. O novo ministro, inclusive, foi questionado sobre isso, as medidas de isolamento, e ele falou que eram medidas muito duras, enfim, não falou muito claramente ali sobre essas medidas de restrição. Deputado Kim Kataguiri, queria passar para você e já aproveitar porque o deputado falou agora do auxílio emergencial, 16 estados assinaram uma carta, são muitas cartas, né, ultimamente, pedindo que o valor do auxílio emergencial volte para 600 reais. A gente sabe que a MP veio do governo, vai precisar passar pelo Congresso, é possível, e aí pensando em medidas práticas, que a Câmara e o Senado aumentem esse valor que hoje está estabelecido em 250, 300 reais? Eu gostaria que fosse possível, mas parece que o governo está com uma estratégia de não enviar ou combinar com os presidentes do Senado e da Câmara de não pautar a medida provisória do auxílio para que ela não seja modificada. A medida provisória tem caráter ali de decreto-lei, uma lei que tem vigência imediata, e a partir de determinado momento deixa de vigorar se não é aprovada pelo Congresso Nacional. E me parece que para evitar o que aconteceu no ano passado, que foi o aumento do auxílio de 200 para 600 reais, que independentemente de posicionamento político, num momento de crise sanitária, humanitária, em que o sujeito que está lá na base, principalmente o informal, o cara que vende água no semáforo, que vende bala no trem, não consegue sair para trabalhar, ou se saísse para trabalhar estaria arriscando a própria vida e a vida da sua família, é preciso sim garantir um mínimo existencial. E isso acho que há consenso no Congresso em relação a isso. Mas infelizmente parece que o governo quer apenas manter o valor de 150 reais, sendo ali com algumas modificações ali, dependendo da composição da família, mas o valor base de 150, e aparece-me esse acordo para blindar o governo e blindar a base dos deputados do governo de votar esse mesmo valor. Porque, sem dúvida nenhuma, se a medida provisória for a deliberação na Câmara dos Deputados do Congresso Nacional, esse valor fatalmente vai ser aumentado. E existe espaço fiscal para isso. Eu sou um liberal, eu tenho essa preocupação com o equilíbrio fiscal que o Tadeu colocou. Agora, o governo tem as condições de, primeiro, colocar gatilhos para fazer como a gente fez o congelamento do salário do funcionalismo público e outros para garantir esse pagamento para a base. Mas falta interesse do governo em promover essas mudanças para fazer com que a gente consiga ampliar esse valor. Aqui em Cadaguiri, até para a gente ir encerrando aqui nossa conversa, o deputado falou agora do pronunciamento que foi feito pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e ele cita o seguinte ali no final, que não é hora de tensionamentos, CPIs ou lockdowns parlamentares. Como que a Câmara pode se posicionar de forma a combater o negacionismo para tentar conter essa pandemia com medidas, como eu falei, práticas? Não é o momento, você acredita, de CPI, por exemplo? Não, para mim, mais do que momento de CPI, já passou do momento de impeachment, né? Já passou do momento do presidente ser responsabilizado pelo morticínio, pelo genocídio, pela negligência criminosa, em relação à pandemia, e também do uso do aparato estatal para blindar os seus filhos, também todos eles, todos eles, agora literalmente, até o mais novo, afogados em esquemas de corrupção. Infelizmente, essa não é a visão dos presidentes das duas casas, né? Eu escuto muito sobre diálogo, sobre parcimônia, mas enquanto a gente fica pregando diálogo e parcimônia com o presidente da República, tem 300 mil cadáveres na porta do Congresso Nacional, e eles vão se avolumando, e enquanto isso, aliás, hoje, hoje o Ministério da Saúde modificou a base de lançamento de dados de mortes por coronavírus, o que acarreta uma diminuição drástica nos números, ou seja, se tem muita gente morrendo, vamos fazer o quê? Vamos maquiar os dados, vamos mudar o sistema da noite para o dia, sem avisar os estados e municípios, para que eles não tenham condição de lançar esses dados no Ministério da Saúde, e lembrando que a gente já está há praticamente um ano confiando nos dados das secretarias dos estados, que são coletadas pelo consórcio de veículos de imprensa, porque o governo federal, a partir de determinado momento, se negou a dar esses dados de maneira centralizada. Então, acreditar que vai haver alguma mudança do presidente da República e que ter uma postura mais suave, ele só aceitou sentar com os outros representantes dos poderes porque os presidentes dos poderes começaram a subir o tom. Então, se eles baixarem de novo a temperatura, Bolsonaro vai voltar a fazer a mesma coisa que sempre fez. Para mim, já passou da hora de você ter a responsabilização do presidente da República por impeachment, o crime já está aí, as provas não precisam nem ser produzidas, porque elas já são públicas e notórias, e caso o presidente da Câmara e do Senado não queiram dar andamento a isso, já existe uma ação no Supremo Tribunal Federal, de relatoria do ministro Barroso, para que tanto deputados como senadores, a partir do momento que coletam o número de assinaturas necessárias para a abertura de CPI, possam abrir a CPI independentemente da vontade do presidente da sua respectiva casa legislativa. Eu espero que essa ação prospere. absoluto. A CIDADE NO BRASIL